Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trago-vos um Get Ready With Me versão dia dos namorados quer seja que o vosso dia dos namorados vá ser via zoom seja um date random, seja que vosso namorado, namorada I don't know mas eu falo por mim mas acredito que seja o caso para muita gente eu não ando com qualquer motivação para me arranjar portanto eu estou sempre de calças de fato treino portanto decidi trazer-vos este vídeo apesar de pronto provavelmente ninguém poderia ir a jantar-vos e etc etc para nos dar alguma motivação para nos arranjarmos neste dia dos namorados simplesmente para haver um dia diferente porque eu não sei se sou eu mas para mim todos os dias são iguais e isso dá um total de zero motivação para fazer o que quer que seja por isso já bora lá ter alguma motivação, arranjar-nos e fazer alguma coisa pela vida vamos deixar-nos de conversas, esta introdução está gigante e bora lá começar com este Get Ready With Me de São Valentim eu assim que acordo já tenho por hábito de passar água micelar meter creme hidratante e eu uso o creme hidratante da Sephora e ele também serve como primer eu como já meti há pouco tempo eu só meti nas zonas da minha cara que costumam ficar mais secas para a base não escamar que é nomeadamente aqui esta zona da minha cara é tipo completamente à toa o próximo passo é então base tenho esta base da L'Oreal a True Match Foundation ela é de média cobertura vocês podem construir a cobertura da base portanto podem ficar com ela um bocadinho mais natural ou com mais cobertura mas aquilo que eu mais gosto é que eu vou tentar mostrar não sei se conseguem ver ah ok dá para ver eu acho ela tem sim este glow mesmo na sua composição o que acaba por dar um acabado natural e uma pele natural em vez de parecer muito cakey eu já molhei a minha esponja eu gosto de usar uma esponja úmida porque sinto que também ajuda a espalhar melhor a maquilhagem aquilo que eu vou fazer é aplicar a base nos sítios que eu sinto que precisam de uma cobertura mais alta e espalhá-la a partir daí para dar um acabado mais natural nos outros sítios que não precisam assim de tanta cobertura eu acho que dá para ver já aqui em que eu ainda não espalhei este olho a diferença já que se nota de cobertura e de luminosidade I love that não gosto de fazer pele toda de uma vez como apliquei com uma esponja molhada gosto primeiro de deixar secar um bocadinho e portanto vamos passar então aqui às sobrancelhas pincéis que eu tenho eu vou mostrar mais ou menos o formato deles mas eles não são de uma marca em específico eu vou só estar a mostrar mais ou menos como é que eles são não são nenhuma marca da Sephora MAC não são nada disto são pincéis da Amazonas assim como deram Natal e eu nem sei a marca só vou usar esta escovinha primeiro só para pentear as minhas sobrancelhas saio-me neste lado e agora com este pincel angular vou então aqui a uma paleta foi a primeira paleta que o meu irmão me deu da Douglas vou usar aqui esta corzita castanha para fazer as minhas sobrancelhas vou começar por preencher as falhas ok, agora que as nossas sobrancelhas estão feitas o próximo passo e a próxima coisa que eu vou fazer é então os olhos e ok a minha ideia é fazer um smokey eye mas não prometo nada não prometo que corra bem vai ser uma experiência só don't judge me eu vou usar esta paleta da Zoeva com estas corzitas vou começar por aplicar assim uma cor mais base para preparar o resto do olho vou começar com a Lost in Thoughts com este pincel aqui este aqui para quem tem o olho como eu que é assim descaído para baixo o meu conselho é não maquilhem até aqui porque quando abrirem o vosso olho vai parecer que continua caído para darem aquele ar assim e aquele look mais levantado maquilhem até tipo aqui assim sempre na direção ao biquinho da sobrancelha isto vai ajudar a manter o olho mais levantado porque se maquilharem até o fim do olho ele vai ficar descaído à mesma ok isto foi um truque que eu acho que aprendi no Insta de Helena Coelho portanto pronto para quem tiver interessado próxima coisa que eu vou usar e eu vou continuar a construir as cores da minha pálpebra vou usar aqui a Urban Couture primeiro para construir as cores vou aplicar eventualmente no como é que isto se chama? na crista do olho e vou espalhar também aqui em direção à minha sobrancelha vou então usar este pincel vou usar este também de esfumar e vou usar então agora esta cortina aqui um bocadinho mais alaranjada um bocadinho mais alaranjado eu acho que vou usar este Shed Late at Night só aqui um bocadinho na crease para visto que é dia dos namorados ou não é mas visto que é para o dedos amarres para dar assim uma um toquezinho especial vou usar agora o Blending Brush agora eu vou querer uma corzita mais básica para meter essencialmente daqui até aqui portanto o que é que eu quero usar se calhar se calhar aqui é Across the Street na verdade isto aqui vou usar um pincel mais flat usar este pincelito da Better Lit temos esta ponta assim mais dura e mais pequena e depois esta aqui vou usar então daqui da Naked Petite It Palette esta cor que é Vibrate e vou aplicar então nesta partezinha agora vamos à parte mais complicada desta situação que é vamos então voltar a esta paleta e vou então começar a usar Two Clocks a mais escura da paleta vou aplicar aqui nesta zona agora com este pincel limpo vou usá-lo para esfumar aqui a Situation visto que ele está limpinho Ok agora vamos arriscar a vida vou usar este lápis este lápis é da Primark vou usar este pincel é o 12 Double Shader Brush eu vou usar esta ponta aqui mais densa eu estou a ficar sem bateria portanto um segundo vou aparecer com outro olho feito provavelmente mas vou deixar isto agarrar um bocadinho Ok então já terminei os olhos eles podem não estar perfeitos mas este é o resultado final e já apliquei máscara eu usei a Big Bang Mascara da quem disse para nisso Ok vamos então passar à pele para o contorno eu vou usar este PS Nude da Primark vou desenhar aqui uma linha aqui uma linha vou usar o pincel que vem aqui com o contorno e vou espalhar na direção diagonal e para cima portanto assim sempre agora vou passar então com a esponja da base só para uniformizar tudo um bocadinho e vou usar então esta paleta daqui que ela já é bem antiga que é uma paleta de contorno e blush e vou usá-la então para acabar o contorno com bronzer e vou aplicar aqui no meu queixo porque eu tenho um papo e eu não gosto dele então agora com este pincel mais pequenino aplicar então o contorno do nariz portanto eu tenho aqui esta esponjinha também está molhada e vou aplicar o pó e agora para finalizar com este pincel assim espalmado vou então tirar tudo eu não gosto de deixar o baking mais uma vez mas isso depois vai para a preferência de cada um o pó que eu usei é o da Kat Von D próximo passo então vou vou usar este pincel vou passar mesmo naquela placa que eu mostrei da Kiko pelos três blushes estou a ficar sem bateria outra vez vou já aplicar highlighter batom e depois volto então para mostrar o resultado final estou de volta estou com este batom vermelho perrante eu achei que para um dia dos namorados devia usar um batom vermelho mas honestly não sei se estou a amar vou só aqui mostrar mais ou menos aquilo que eu usei daquilo que vocês não viram de highlighter eu usei o da Fenty Beauty o Kilowatt espera batom usei então este aqui da quem disse bernice agora vamos passar então ao cabelo eu vou tirar uma do rabo de cabelo ele vai estar nojento vou usar este pente e aquilo que eu vou tentar fazer é o penteado à bela adido ok? portanto estou a dividir mesmo a passar em frente à minha orelha este é o resultado final do cabelo vamos passar aos outfits sem mais demoras para o primeiro outfit temos então estas calças largas com o rasgão do lado são super glamourosas mas também não são demais e juntei esta camisola preta com decote em V e as mangas puff porque why not um outfit todo preto para deixarmos a maquilhagem brilhar este próximo outfit é mais arriscado e para quem não é friorente mantive as calças mas juntei um top de alças e de costas abertas em que as alças cruzam eu acho que fica super bonito e combinava com o batom mas lá está este só se usa se tiver uma lareira como é óbvio é um bocadinho mais risky mas eu achei que também estava meio que na onda de dia dos namorados este próximo outfit é um vestido de veludo portanto tem assim um tecido que acrescenta algo é bastante simples manga comprida mas depois tem um texana nas costas porque são todas abertas e sem dúvida que dá um toque especial é um bocadinho mais simples e mais casual mas não deixa de ser muito querido ir para algo que não seja um jantar super fancy ou não sei um zoom super fancy acho que é a opção perfeita para finalizar é este vestido de veludo cor de rosa de alças este vestido obviamente é muito quente para o verão mas também é frio para o inverno mas sem dúvida que talvez não este ano mas para um jantar super romântico e glamouroso acho que pode ser sem dúvida um vestido perfeito e conjugado com os sapatos de estil e de nude também para deixar que a maquilhagem brilhe por si chegamos então ao fim deste vídeo eu espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o meu canal de dar like neste vídeo e de deixar nos comentários qual é que foi o vosso outfit preferido vemos no próximo vídeo e feliz dia dos namorados para vocês tchau tchau